Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Digital News, o quadro aqui no canal da consultoria digital, onde falamos sobre as últimas notícias do marketing digital. E vamos para as notícias de hoje. A aba do Google Shopping permitirá a exibição de produtos de forma gratuita. Carrinho de compras do Instagram está chegando ao IGTV e ao Reels. E vamos falar também sobre a campanha do TRIZ, o substituto do BIS. Vejam que loucura, agora nós teremos resultados orgânicos dentro da parte do Google Shopping. A matéria céu no Canaltech diz A aba do Google Shopping permitirá a exibição gratuita de produtos. Além de apresentar as tendências para Black Friday 2020, o Google anunciou nesta terça-feira que permitirá a listagem gratuita de produtos na aba do Google Shopping aqui no Brasil. A funcionalidade estará disponível a partir da segunda quinzena de outubro. Na prática, isso significa que quando um consumidor procurar um produto específico, como uma peça de roupa, os resultados da busca exibidos na aba Google Shopping serão, em sua maioria, listagens gratuitas. A novidade vai ajudar e-commerces a se conectarem com possíveis compradores, sem que faça diferença se ele anunciar ou não no Google. Até agora, se um e-commerce quisesse mostrar seus produtos na aba do Google Shopping, era preciso fazer o upload das informações por meio da plataforma do Merchant Center e depois veicular as campanhas publicitárias pelo Google Ads. Com uma mudança, varajistas brasileiros poderão usar as listagens não pagas da aba do Google Shopping através do Merchant Center para se conectar com os usuários que usam a plataforma para encontrar produtos. O processo será totalmente sem custos, independente dos e-commerces terem ou não campanhas de Google Ads. Para as empresas que já usam o Merchant Center, nenhum esforço adicional será necessário. As listagens não pagas serão um complemento para aumentar o alcance de suas campanhas publicitárias. A central de ajuda do Google traz mais detalhes sobre como participar da listagem de produtos não paga. Agora cabe a nós, profissionais do marketing digital, principalmente o pessoal do SEO, descobrir como ficar ali em destaque nos resultados não pagos. Afinal, é o que todo analista de SEO faz. Ganhar visibilidade sem ter que investir lá no Google. Ainda falando sobre a venda de produtos, agora teremos o carrinho do Instagram também no IGTV e no Reels. Como podemos ver nessa postagem, agora também no IGTV e no Reels, a gente vai encontrar a possibilidade de colocar os produtos que estão aparecendo no vídeo, né? Para que eles sejam comprados. E aí vai aparecer o famoso carrinho do Instagram, onde você pode fazer o seu pedido. E para quem utiliza o Instagram como plataforma principal, isso aí é uma mão na roda. Afinal, agora não precisa nem mais tirar o usuário do IGTV ou do Reels. Dá para fazer a compra de um produto através da própria plataforma. E agora nós vamos falar sobre um deslançamento. Isso mesmo, nós não vamos falar de um lançamento de um produto, mas sim do deslançamento do TRIS, que é um produto da Mondelez que viria para substituir o BIS. E a matéria saiu no Prop Mark, Mondelez deslança o TRIS, substituto do BIS. Caso você não tenha visto essa propaganda, eu vou deixar o link aqui dessa matéria na descrição do vídeo para que você possa assistir um comercial que foi veiculado falando sobre um produto chamado TRIS, que viria a substituir o BIS. Inclusive, a campanha foi narrada aí pelo Eduardo Sterblitz. E fala sobre um produto que é bem similar ao BIS, só que melhor. Porém, se você descer um pouquinho mais aqui a matéria, você vai ver um segundo vídeo onde existe um comunicado sobre o deslançamento do TRIS. Por quê? Tudo não passava de uma brincadeira sobre o lançamento de um produto que viria a substituir o BIS. Afinal, era um produto que era exatamente igual, mas como diz na propaganda, bem melhor. E isso não passou de uma forma de se comunicar com o público que é mais jovem, cheio de reverência e até para quem quiser continuar, vamos dizer, na brincadeira, eles disponibilizaram até mesmo a embalagem do TRIS para quem quiser imprimir e continuar aí com as brincadeiras sobre esse produto que não vai ser lançado. Exatamente, o TRIS não existe. Foi tudo uma brincadeira para chamar a atenção para o produto BIS. E essas foram as notícias do Digital News de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu joinha. Se você ainda não é inscrito aqui no canal da Consultoria Digital, se inscreva e ative o sininho para receber todas as nossas notificações. E não se esqueça que nós temos um canal no Telegram, onde nós enviamos diariamente dicas sobre marketing digital. E vai aparecer aqui na tela mais dois vídeos para você continuar acompanhando o nosso trabalho aqui no canal da Consultoria Digital. E eu te vejo num próximo vídeo. Até lá! E aí E aí E aí E aí E aí